Olá, seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. Estamos aqui para continuar estudando a Bíblia. Acomode-se, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos continuar o estudo versículo por versículo a partir de onde paramos no último programa. Os primeiros 16 versículos deste capítulo não são muito simples, sabe? E acabam levantando algumas dúvidas. O versículo 17 começa atacando outro problema na primeira igreja de Corinto. Quando vemos os problemas da primeira igreja de Corinto, compreendemos por que mais tarde Apolo achou que não fosse vontade de Deus que ele fosse cuidar dessa igreja, seguindo a recomendação de Paulo. Quando começamos a ver os problemas que a primeira igreja de Corinto estava enfrentando e tinha enfrentado, enfim, dá para entender por que pastores jovens como Apolo não se sentiam chamados para trabalhar por lá. Nestes versículos tomamos conhecimento de mais um destes problemas. Quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, o que parece que era frequente, de acordo com as cartas do Novo Testamento, concluímos que eles celebravam a Eucaristia ou a Santa Ceia, como você quiser chamar, eles celebravam sempre que se reuniam, ou seja, acontecia quase todas as noites. Pelo que podemos entender, a igreja de Corinto celebrava a ceia do Senhor nas casas, igrejas ou igrejas domésticas espalhadas por toda a cidade. Eles gostavam de fazer da celebração da ceia do Senhor uma festa. As pessoas levavam comida de casa, mas alguns eram escravos e não tinham nada para levar. Na verdade, havia pessoas que, além de não ter nada que levar, ainda iam com fome. Ao invés de colocar toda a comida sobre uma mesa comum a todos e repartir igualmente, eles comiam em pequenos grupos separados e espalhados pela casa. Algumas pessoas se entupiam com comida e nem viam que do seu lado havia alguém com fome, que não tinha o que comer. Eles comiam e não dividiam com ninguém. Dá para imaginar isso no meio dos cristãos? Parece também que eles bebiam muito vinho, porque usavam vinho fermentado na celebração da ceia do Senhor. No momento da celebração, muitos já estavam bêbados. É isso mesmo. Será que hoje existe algum pastor que enfrente esse tipo de problema? Parece que não, né? Você sabe de alguém que ficou bêbado com o vinho da Santa Ceia? Não. Nós não usamos vinho fermentado. Mas eles usavam, e por isso Paulo diz, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Tinha gente que ficava bêbada mesmo. Haja suco de uva para deixar alguém bêbado, hein? Até parece que eles estavam bebendo suco de uva, hein? Por isso podemos dizer que eles usavam vinho mesmo, vinho fermentado. Foi desse problema que Paulo começou a tratar no versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo iniciou o capítulo 11 elogiando aquela igreja por se apegar às tradições. Mas acompanhe comigo como ele começa a tratar desse assunto. Ele diz, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros? Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo, então, fez esta introdução, que hoje é lida na maioria das vezes, em que a ceia do Senhor é celebrada. Pois é recebido o Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esta é uma instrução maravilhosa. Você não acha que devemos dar graças a Deus por todos estes problemas da igreja de Corinto? Se não fosse por estes problemas e as soluções do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, não teríamos uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia. Esta passagem do versículo 23 ao 26 apresenta a solução para um problema abominável à mesa do Senhor na igreja de Corinto. Agora, Paulo apresenta a solução para um problema descrito no versículo 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Como deve ser a igreja? Existe diferença entre unidade e uniformidade? É, unidade, como veremos quando chegarmos no capítulo 12, é o assunto de todas as cartas de Paulo para as suas igrejas, principalmente para a igreja em Éfeso. Unidade é uma das características visíveis mais bonitas do corpo de Cristo. Mas esta unidade não implica em ausência de diversidade. Unidade onde não há diversidade não é unidade. É uniformidade. Encontramos este tipo de unidade em muitas organizações. Um exemplo são os governos totalitários, que exercem controle absoluto para garantirem a unidade, sem, contudo, permitirem que haja diversidade. Nos governos totalitários, a diversidade não é tolerada. E não é o tipo de unidade proposta para o corpo de Cristo no Novo Testamento. Como veremos no capítulo 12, a unidade do corpo de Cristo é uma unidade que não sacrifica nem desiste das diferenças. No corpo de Cristo é possível que cristãos se unam mesmo, sendo muito diferentes. Creio que esta seja uma das características mais bonitas do corpo de Cristo. O corpo vive em Cristo sem eliminar a diversidade e ainda age como se tivesse uma somente. Podemos nos alegrar com a diversidade ao invés de exterminá-la. Mas tem gente que acha que a diversidade acaba com uma unidade. Quando se tenta acabar com uma diversidade, o resultado é uma unidade com uniformidade, onde ninguém tem a liberdade de ser diferente. A Bíblia destaca que cada um de nós é um indivíduo único. Para cada um, Deus usou um modo diferente, mesmo para os que estão unidos em Cristo. Existe algo de santo e sagrado na nossa diversidade. É, observe no capítulo 12, quantas vezes Paulo fala sobre diversidade, 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 e depois sobre unidade, unidade, unidade. Paulo fala sobre uma coisa interessante. Nem todos têm os mesmos dons espirituais. Muito bem, Paulo ataca os problemas que a igreja reunida nos lares, ou as igrejas domésticas, vamos dizer assim, os problemas que ela estava enfrentando lá em Corinto, com relação à ceia do Senhor. Paulo encerra este capítulo dizendo, Se alguém estiver com fome, coma em casa. Baseados no versículo 34 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Muitas igrejas acham que não deve haver uma cozinha na igreja, nem qualquer tipo de refeição. Acho que isso é fazer uma aplicação e interpretação exagerada desse texto. O problema não era que eles estavam comendo. A refeição fazia parte da celebração. O problema era que eles não estavam repartindo com aqueles que não tinham o que comer. E por isso Paulo os instruiu a comerem em casa, se não sabiam se comportar como deveriam, mostrando amor uns pelos outros. Eu acho que se houvesse uma atmosfera na qual predominasse o amor, Paulo não censuraria aquela comunhão que existe ao redor de uma mesa. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o. Os versículos 23 e 24 falam sobre repartir o pão juntos. E este repartir do pão narrado aqui deve ter sido o mais importante que já aconteceu. Qual é o significado da mesa do Senhor? Existe alguma divergência sobre esta questão entre as diferentes denominações cristãs. Por dois mil anos, algumas têm dito que este pão e este cálice eram de fato o corpo e o sangue de Cristo, interpretando literalmente a declaração de Jesus, isto é o meu corpo. Eles acreditam que através do milagre chamado transubstanciação, o pão se torna corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. E outros dizem assim, não, isso não é verdade. O Espírito Santo está com o pão e com o vinho de uma maneira muito especial. Eles chamam isso de consubstanciação. Outros ainda dizem, não, isso é um memorial. Façam isso em memória de mim. Esta celebração foi instituída por Jesus para nos lembrar do seu corpo e do seu sangue. Eu concordo com esta terceira posição. Exatamente. É um memorial. Façam isso em memória de mim. Creio que esta celebração é sim um memorial. Os quatro evangelhos apresentam a ceia do Senhor como um memorial de Jesus Cristo. Eu acho que foi exatamente este o objetivo de Jesus quando se reuniu com os apóstolos no cenáculo e disse, tomando o pão e o cálice, façam isto em memória de mim. Acho que ali naquela sala foi como se Jesus dissesse àqueles homens, Alguns de vocês escreverão memoriais a meu respeito, mas quero que vocês saibam que é deste jeito que eu quero ser lembrado, porque isto representa quem eu sou, o que eu sou e porque vim ao mundo. O pão representa o corpo de Cristo dado e quebrado por nós e o vinho, o seu sangue derramado por nós. A ceia do Senhor é um memorial que nos lembra isso. Antes de morrer, Jesus mostrou como queria ser lembrado. Acho emocionante imaginar a cena do versículo 25 quando Jesus tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aquele cálice contendo vinho representava todo o Novo Testamento, ou seja, a base da nossa salvação, a única maneira de nos aproximarmos de Jesus. No versículo 26, Paulo continuou a citação de Jesus dizendo, Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Creio que quando cristãos se reúnem para celebrar a Eucaristia ou a ceia do Senhor, é como se fizesse uma pregação do Evangelho em grupo, porque o pão e o cálice são o Novo Testamento. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos pregando o Evangelho até que o Senhor venha. Esta é outra perspectiva do que a ceia do Senhor. Jesus sabia que no sentido físico deixaria sua igreja por um longo período, e por isso instituiu este sacramento como uma forma de dizer, Quero deixar com vocês uma figura de mim. Depois que eu for, quero que vocês olhem para isso, e toda vez que se reunirem, tomem esta figura e lembrem-se de mim. Quero deixar esta figura de mim com vocês. Sabe, na verdade, esta figura que Jesus deixou como memorial dele, não é muito bonita. É até trágica. É claro que quando compreendemos que ela representa o amor de Deus, com o qual ele trouxe salvação ao mundo, aí esta figura se torna lindíssima. É o Cristo crucificado. Nós temos que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.